Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para assistir e reagir ao primeiro trailer de Mega Tubarão 2, este filme que ninguém pediu, Jason Statham caindo no soco com tubarões gigantes, é isso né, pelo menos é isso que foi o primeiro filme, eu não sei nem o que esperar cara, olha misericórdia Jesus Cristo, não sei nem o que esperar disso aqui tá, se for mais zoado que o primeiro, porque o primeiro os caras tentam se levar a sério, enfim Vamos assistir e aí depois eu comento, beleza? Vamos lá Jurassic Park? Pronto, virou Jurassic Park agora Ah é mesmo? Dinossauro, velho Que isso, cara? Ah é, vai resolver tudo Sempre é Mano, que ideia de merda Já era, rapaz Só a cabecinha É maior que o maior ainda Aliás, bicho tem que me verificar Olha o bicho, esse é mais gostoso Três Oh, mano, para Para! Para! Você não quer saber! Que pariu! Não, não, não! Tá zoando, véi! Tá zoando, cara! Ué, tá contando o filme todo! Ué, polvo! Oop! Ah, mano! Uuuh, Barracuda! Oop! 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 Oop!